Fala nação churrasqueira, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um peixinho casqueirado na churrasqueira que ó, de lamber os beiços Bom, pra quem não conhece o peixinho o peixinho é um corte do dianteiro, tá? ele tá ali na pata do animal ele também é chamado de petit tender que seria o pequeno filé mignon por ter o seu formato afinado e aí a gente vai ter que fazer um temperinho aqui especial eu tenho aqui manteiga eu tenho duas colheres de sopa de manteiga vou colocar aqui eu faço uma pasta de alho triturada, tá? quando o alho tá em promoção no mercado então eu compro bastante e aí pra não estragar eu bato no liquidificador com bastante sal e óleo pra ele conservar e aí eu boto num pote de vidro e fica lá até eu terminar de usar que não demora muito não, tá? porque aqui a gente gosta bastante de alho eu tô usando um pouquinho de louro em pó colher de chá, tá? pouca coisa e aqui eu tenho sal sal do Himalaia ou qualquer outro sal tem meia colher de sopa de sal e é só misturar então eu tenho esse pincel aqui eu vou colocar vou colocar esses temperos agora mas toda vez que a gente casqueirar a gente passa esse pincel com tempero pra carne ficar bem saborosa, certo? então a gente começa aqui pela ponta dele onde que é mais fino, tá? porque o calor maior está no fundo da churrasqueira e agora a gente vai colocar o temperinho aqui a pastinha de manteiga com alho e louro e a gente leva pra churrasqueira olha só, já tá na hora de casqueirar o nosso peixinho, hein? olha só que bronze e aí o ideal é você ter uma faca bem afiada, né? e tirar pedacinhos casqueirando essa carne isso que é o famoso casqueirar é tirar a casquinha nessa hora a gente aproveita pra experimentar pra encher um pouquinho o bucho e aí passa novamente aquela misturinha de manteiga com alho e agora a gente pode levar pra churrasqueira pra ela dourar de novo ficar bem gostosa com aquela crostinha que a gente adora gente, fica bom demais, viu? e você pode fazer com qualquer tipo de carne, viu? algumas demandam mais tempo, né? porque elas precisam ficar mais macias como o cupim que é uma carne que demanda mais tempo na churrasqueira, né? ela precisa de mais tempo pra ficar macia mas aí você deixa ela lá umas três horinhas embalada no papel celofane ou no papel alumínio e depois você casqueira ela aos poucos fica bom demais mas dá pra fazer com qualquer carne, né? até a picanha, né? então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima até!